Lamentação, né? Fossei russi deputado PLP, Noé da Silva, Bucatuir, bem-he participa e a palestra avaliação da prevenção COVID-19 e a Palácio Nobre segunda semana, né? Noé, até tem, acordo do entendimento nebeia entre PLP ou Fretalim, a tu viabiliza de governo e a estrutura nacional, lá os ato aproveita to e a base. Tuir político, né? Recrutamento para o administrador nebeia lá e o município Tolo, parte leste, lá tui regras também e a intervenção política Hussi Fretalim. Representa o Partido da Liberação Popular com certeza a política e o interesse. Lá é o partido, não é o interesse. Nesse partido, não é o interesse, mas com certeza a minha candidatura disso. Só que o mecanismo não é que, pessoalmente, Lá os baimam atouto, algo lá do sino. Lá do sino, também, em vez de, se dar, é o mérito, por exemplo, o balcão, é o SDI da bele, lá, com o faleiro, com a manã, vale, é o SDI, do lá, com o faleiro, e a base. É a base. Então, é uma questão aí, república, é a questão de, se base o mérito, o insã. Né, é uma plataforma e o entendimento, não é a membro do governo. O governo, o Siro é um problema que pertence ao CNRT, não é lá para o Partido Viabilizador. Mas lá no sentido, o presidente da autoridade e o posto administrativo o Siro é muito tempo para o Fretilê, para o Raul, para o Raul. A família ainda não tem comunicação com o Itoalé, para o futuro. A experiência agora é que o município todo tem que trabalhar com o Itoalé. Por exemplo, o município todo, Além disso, o chefe bancário da Fretaline, deputado Francisco Miranda Branco, receita a declaração que não considera o recrutamento na Belao que é o concurso público, que não é a missão política. Nós não temos desentendimento, mas também temos a mudança do sistema. Sistema ULUG, se o sistema ULUG, e agora o Itabucato muda a situação, tu é política, oitavo governo União, li o segundo concurso, por exemplo, o candidato na Lima é o Fretaline, o candidato é o Selec Tamalto. Então, se ainda o Fretaline é o clube, não temos que compreender a situação. Agora, ainda não é o clube. Isso é louco ao concurso, e isso é o clube, não é o clube. Enquanto Olívio Freitas, Bulesa, Hanessam, vencedor, administrador e a município Bocão, Domingo, Sávio, Lourassa, vencedor e a município Laotem, no Rússi, Viqueque, Zanuário Soares, Boli, Maxay, vencedor. Equipa Cobertura, GMN.